O que é o Ministério da Paz? Em primeiro lugar, o governador Ibanez e registrar o meu testemunho de que o governador Ibanez e sua equipe do Distrito Federal foram, em larga medida, responsáveis pela maior e mais bonita posse presidencial da história brasileira, a posse do presidente Ibanez. Para além desse relacionamento que eu sempre tenho exaltado, o governo do Distrito Federal abriga aqui todos os poderes da República, as mais altas cortes, todas as embaixadas, todas as representações, todo o governo federal com seus ministérios e com todos os seus trabalhadores. Nós temos aí uma força muito grande junto à segurança do Distrito Federal que ficou demonstrado. Então, de parabéns a todos os policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiro militar, defesa civil, que fez um belíssimo trabalho na posse no dia de ontem. Deu toda a tranquilidade, todo o evento transcorreu dentro da maior tranquilidade possível. Deu toda a tranquilidade, todo o evento transcorreu dentro da maior tranquilidade possível.